Bom dia galera, já é fim do Argo Estamos aí no paraíso, Prado Presídio, top A barreira ali foi aberta Vendo aí o visual, top aí, 7h20 da manhã Mostra aí a barreira aberta Estava fechado isso aí, não tinha como o mar entrar nem o rio sair Não tinha E como a água está vindo de leste para oeste, sinal que está secando Então vai ficar mais seco, vai ficar só areia aqui, viu galera? Ótimo Pessoa atravessar aí, pessoa fazer a caminhada E bug não passa mais ali, está travado Ali ficou até o jangadeiro Está aí, abriu a semana passada, passou 4 meses presa a água A água ficava 24 horas na linha do peito Fundo para, até um pouco fundo para a criança, né? Atravessar isso aí, uma criança, né? Mas agora não, idoso Pessoas com pouca mobilidade também podem atravessar Quando estiver seco fica só areia e fica top aí, ó Entendeu? Está aí o paraíso aí Tempo criar vergonha na cara e vir morar aqui A pessoa que mora num paraíso desse que tem como quintal isso aqui Morar na cidade Tem problemas mentais e sérios, viu? Não é uma pessoa normal Entendeu? Eu não devo ser normal A pessoa que tem isso aqui para a pessoa curtir a vida aqui Numa boa E mora numa cidade, a pessoa não pode ser normal Tenho ciência disso Aí, ó, o paraíso aí Vento soprando de leste Não muito forte Temperatura 30 graus 7h26 Dia 9 de abril Valeu, um abraço grande Pessoas que vêm de fora aí do Brasil aí Querendo alugar a casa aí Pode contactar no YouTube aí Minha casa é aqui, ó Na frente desse mar aí Viu? Um abraço grande Tchau, fica com Deus Não sei se a imagem está boa Não dá para ver por causa do sol Fica aí, tchau